Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, esse é o review do LG Volt, ele é para o meu canal, o Dicas Mobile Brasil. Hoje em dia pode ser encontrado muitos, muitos modelos nessa faixa de PSD. E se você busca um smartphone bonito, que seja simples e que já venha atualizado com o Android Lulipop, esse pode ser uma ótima escolha. Então, eu gostei, eu achei ele muito bonito, aliás. Ele tem a sua tela aqui na frente, ele tem os seus sensores, a câmera frontal, e esse sensor que fica piscando não sei porquê, a câmera frontal e os sensores de proximidade. Na parte de trás, ele tem a câmera, os smart buttons, o flash, o símbolo da TV digital, o símbolo da LG e a rodinha quadradinha do alto-falante. Desse lado ele não tem nada. Nesse lado, ele tem a entrada para o micro USB 2.0, tem o microfone principal, em cima ele tem o microfone para cancelamento do ruído e a entrada para o videobito. Esse modelo LG Volt H422 TV, ele é parecido com toda a linha que a LG vem, todas as traças de design que a LG vem usando no ano de 2015. Eu vou falar que ele é muito bonito, ele é bem leve, ele pesa em torno de 120 gramas, ele é muito leve, aliás. Mesmo que você segure ele por longos períodos, isso não é ruim, é extremamente confortável. Ele tem um design bem moderno, como vocês puderam ver, ele é um pouco curvo. Ele não é tão curvo, mas ele tem um design curvo que fica mais natural na mão. A pegada dele eu acho que é formidável, se encaixa muito bem na mão. Importante se sua mão é grande ou pequena, ele vai se encaixar muito bem. Ele também pode ser um modelo ideal para mulheres, porque a borda dele aqui do lado é bem pequena. O seu tamanho, ele tem 13,3 cm de altura, 6,6 cm de largura e 0,95 cm de espessura nessa parte aqui, na parte mais grossa. Ele é extremamente compacto e comparando o seu peso com outros smartphones intermediários, como o Moto G e o Zenfone 5, mesmo ele tendo uma tela menor, ele é bem menor comparado com os outros. Como eu já falei, as bordas ao redor da tela são bem pequenas e isso ajuda bastante na hora que você vai digitar e na usabilidade, e deixando o smartphone menor mesmo tendo uma tela razoável. Uma das cores que a LG trouxe desse modelo para o Brasil, as cores disponíveis para a compra desse celular, é o branco, que é esse modelo aqui que meu cunhado comprou, que esse celular aqui é do meu cunhado. É o branco, o azul marinho, que é um azul bem bonito e o cinza. E também tem a cor dourada que é mais difícil de encontrar, mas também pode ser encontrada. Outra coisa que está para chamar a atenção, que vocês já puderam ver aqui atrás, ele tem os smart buttons, smart buttons da LG. E o que a LG fez? Ela retirou os botões das laterais, como é o padrão de quase 90% das marcas, e colocou na parte de trás do aparelho, que traz uma pegada mais natural e, segundo a LG, diminui as quedas. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu acho muito interessante, creio que todo celular devia ter a opção dos smart buttons atrás ou os botões do lado. Mas, como é só a LG por enquanto que usa os botões assim, e algumas outras fabricantes também já estão começando a implantar em alguns aparelhos. Falando agora da sua tela. A tela, pode-se dizer que é uma das melhores telas do segmento. O intermediário que é o que ele se situa. Trazendo um tamanho ideal de 4.7 polegadas, vale muito a pena pelo seu preço. Porque ele é um display True HD IPS, capacitivo de 16 milhões de cores. Como eu já falei, tem 4.7 polegadas, traz resolução HD e uma densidade de pixels de 312, que é maior que o Zenfone 5, maior que o Moto G e maior que a maioria dos outros intermediários. A tela dele possibilita até 10 toques simultâneos. Eu testei isso no AnTuTu. E essa agora é uma informação que eu não tenho certeza. No site da LG não fala nada, em sites estrangeiros diz que ele tem o Gorilla Glass 3, mas eu acho que não tenha. Porque como a LG não falou nada, eu creio que não tenha. E esse True HD IPS traz uma ótima fidelidade de cores, e o ângulo de visão é ótimo. Então vocês vão conseguir ver aqui, por deixar o brilho maior, pra vocês querem ver. Mas a visualização, ó, vocês podem ver, o verde que vocês veem aqui, é o mesmo verde que vocês veem aqui. Então a visualização é bem boa mesmo. O ângulo do brilho da tela, ele é razoável. Não é o melhor brilho que eu já vi, não é o brilho mais forte que eu já vi dos smartphones. Mas eu gostei muito das cores da tela, são bem ajustadas, como eu já falei. Não são muito saturadas, e creio que vai agradar a todos. Falando das suas conexões. Ele é 4-band para 2G e 3G. O 3G dele é com o protocolo HSPA, que garante downloads de até 21,1 MB por segundo, se alguma operadora do Brasil oferecesse isso, no 3G, mas infelizmente isso não. Ele é dual micro-sync card. Falando do Wi-Fi, ele tem Wi-Fi A, B, G e N, com o protocolo Direct, e a possibilidade de fazer hotspot, como vocês podem ver. Tem aqui, Ele tem Bluetooth 4.1, com o Low Energy, e o A2DP. A micro-sb dele é a versão 2.0. Ele tem GPS com a GPS e Gloness, que o Gloness é o GPS da Rússia. E TV digital, e a sua antena fica aqui. A sua antena fica aqui. E eu lembro que eu acho... E eu não lembro, mas eu acho que eu não falei na hora que eu estava falando do seu design. Falando do hardware e desempenho, ele é mediano. Ele não é nem melhor e nem pior que o Moto G, e ele é um pouco inferior ao Zenfone 5, em relação ao desempenho. O que ele tem? No coração desse smartphone, ele tem um processador de 32-bits, quad-core da MediaTek. A CPU desse processador é um MT6582 de 1.3 GHz. Ele tem a GPU Mali 400 e 1 GB de RAM. Este é um conjunto extremamente comum. O desempenho dele foi aceitável. A interface, que é essa Optimo UX UX, ela é bem leve. Ela é preparada para esse hardware modesto. As transições dela acontecem bem. Não observa esse travamento. Ela só demora um pouquinho às vezes, mas ela não trava muito. Uma coisa que dá para falar é que esse chip da MediaTek, ele não é muito novo, ele é bem antigo. Ele é usado acho que desde 2010, 2011. O maior problema não é ter nem a CPU, e sim a sua unidade de processamento gráfico, que é a GPU. Que ela é uma bem antiga. A Mali 400 é um pouco fraca, se for para comparar com as GPUs mais novas de hoje em dia. Falando dos testes que eu fiz, eu gostei bastante desse aparelho na parte de jogos. E o que eu passei nele? Foi o Need for Speed No Limits, que está aqui. Need for Speed No Limits. Foi o Jetpack Jarride, que está aqui. O Castle Clash, o Bate do Castelo, que é o mesmo aplicativo, só que esse em português. O Castle of Lusion, que tive que apagar, porque senão não ia caber o Need for Speed. O Sonic Dash, o Sonic Dash, e dá para dizer que todos rodaram bem. Agora eu vou colocar para vocês o Need for Speed, para que vocês possam ver como que ele vai. Falando de cada um em si, o Need for Speed ele rodou bem, só que com um frame rate um pouco pequeno, mas rodou bem sim. O Castle of Lusion ele rodou bem também, só que ele percebe-se que... Internet aqui. O Castle of Lusion percebe-se também que a GPU não aguenta todo o recado do que o jogo precisa, não aguenta do recado. E nos outros três jogos ele rodou muito bem. Eu vou passar somente o Need for Speed, que é o mais pesadinho, mas os outros rodaram bem também. Falando das suas pontuações em benchmark, no AnTuTu ele fez 19.307, que é uma pontuação abaixo do Zenfone 5 e maior que o Moto G de 2ª e 1ª geração. Como eu já falei, ele saiu bem, e o que mais prejudicou foi o processamento gráfico. Para imagens e desenhos em 2D ele saiu muito bem. Falando da sua navegação na internet, no Veilamo, no HTML5 usando o navegador Chrome ele teve 1629, e no Test Metal ele teve 736, que é uma pontuação razoável. No Geek Paint, tchau. Tchau, tchau. Vou continuar jogando, pra vocês verem como que ele se sai, e continuar falando. No Geek Band 3 ele foi um pouco melhor com o Moto G nos dois testes, e pior no teste single-core pro Zenfone 2. As pontuações foram que no single-core ele teve 363 pontos, e no modo multicore foi 1184. Falando do 3D Mark, ele teve apontações ruins, porque essa GPU, como eu já falei, ela é um modelo bem antigo. No teste Ice Storm ele fez apenas 2844, no Ice Storm Extreme ele fez 1918, e no Ice Storm Unlimited ele fez 2644. O que eu posso falar também, é que enquanto eu fazia os últimos dois testes mais pesados, ele não rodou, totalmente. Ele teve duas vezes que ele parou na metade, e disse que não podia rodar, e eu tive que esperar um pouco pra rodar. Ele terminou, depois de duas ou três vezes tentando, ele terminou o teste. Como eu estava falando, só que não foi assim, coisa mais fácil, pra terminar os testes. Antes eu fazia também o teste do Epic Citadel, só que agora, a partir de agora, eu não faço mais, porque quase todos os dispositivos tiram notas, quase as notas máximas, então não tem como fazer uma comparação muito certa, nesse caso. Agora, vou falar do seu software. Vamos voltar lá pra tela inicial. Esse software de LG, que é a LG UX, que a LG colocou por cima do Android 5.0, é muito legal. Ela foi introduzida com o LG G3, que é o ex-carro-chefe da marca, agora é o LG G4, só que poucos modelos tem já a interface do LG G4. Na sua essência, ela é bem leve, modifica o Android razoavelmente, mas não é tão distante. Você vê que o Android é modificado, só que assim, você que já tem um outro Android, você não vai ficar tão... Você não vai sentir tanta diferença. A interface da LG, ela aposta em cores pastéis, bem do estilo do Material Design. Tudo é muito elegante, e ele já vem com o Android 5.0.1, como eu já falei, de fábrica. A LG não falou nada sobre a atualização, só que eu creio que talvez ele receba o Lollipop 5.1, eu também não tenho certeza, mas eu acho que não. Mas é quase certeza que ele não vai receber o Android E. Um dos destaques de todos os smarts dessa marca é o KinoCon, que é a função de ligar e desligar a tela assim, e o KinoCoach, que é aquela função de ligar, desbloquear o aparelho com os toques. Essa função que é bem legal. Dá para configurar de 3 até 8 toques. Na sua dock, aqui, que são essa parte aqui de baixo, dá para ser colocado até 7 atalhos. Você pode escolher qual que pode ser o atalho, e o botão de menu de aplicativos pode ficar aonde você bem entender. Se gostar aqui, se coloca aqui, se gostar no meio, se coloca no meio, se não gostar, não tem como... Tem até como... Mas não, não tem como tirar, mas tem que deixar ele em algum lugar. Falando da personalização, ele tem a possibilidade de você usar uma Quick Cover, que é uma capa especial que você protege a tela, e ela mostra algumas informações. Se você procurar LG Volt, LG Spirit no YouTube Quick Cover, você vai ver que é bem interessante essa função. Como eu não tenho, eu não pude testar, mas eu creio que ela funcione muito bem. Na tela de bloqueio, se você tiver com bloqueio de deslizamento, você pode configurar até 5 atalhos para... Se você desbloqueie diretamente, como eu falei aqui... Pode configurar até... Aqui está 4, mas dá para configurar até 5 atalhos. Você desliza a partir do atalho e vai diretamente para o aplicativo. Vai diretamente para o telefone, ou para qual aplicativo você querer que ele vá. Além de, como eu estava mostrando ali, os tipos de bloqueio de tela. Se você quiser, você deixa nenhum. Você pode deixar o de deslizar, que é aquele de fazer assim. O que não é cold, o de padrão, que é uma senha... Para você desenhar. O pin e uma senha alfanumérica. Pode ter números, pode ter palavras, ou pode ter números de palavras e símbolos até. Essa é a letravas da LG, ela tem 6 fontes pré-carregadas. Vocês podem ver... Aqui... Ela tem 6 fontes pré-carregadas. E você clicar no mais aqui, ela te leva diretamente ao Smartwatch. Que é a loja de temas e aplicativos da LG. Ela está aqui no... De tarefa. Te leva diretamente ao Smartwatch. E lá você pode baixar várias, milhares de outras fontes para você usar. Então, um desses botões virtuais aqui, pode ser de 3 a 5 botões. Você pode escolher a cor, se é preto ou branco. Vamos colocar um preto para mudar. E também você pode escolher a combinação das teclas. Basicamente, ela tem que ter o de voltar, o de home e... Que leva diretamente ao Google Now, se você pressionar. E multitarefa. Mas dá também para você colocar esse aqui, que é o da barra de notificações. E o botão de troca rápida de chip. Se você desligar a tela e pressionar o Smart Button para baixo. Espera até ele vibrar, ele vai abrir diretamente a câmera. Se você clicar com o botão para cima, ele abre o Quick Memo Plus. Isso diz no site da LG. Só que eu não consegui. Eu não sei se esse aparelho veio sem o Quick Memo Plus. Ou eu apaguei sem querer. Mas ele vibra, mas não abre nada. Para você fazer anotações como deve ser o Quick Memo Plus. Para você tirar o screenshot, é só você segurar o botão do e-mail. E o para volume para baixo, que ele tira uma foto da tela. Outra coisa que dá para falar do software da LG, é o seu teclado. Ele é muito legal. Ele possibilita você colocar temas. Tem dois temas pré-carregados, que é o preto e o branco. Mas lá na Smart Wars você pode colocar mais. Você também pode... Ele tem um corredor ortogado. Ele tem corredor ortográfico, que funciona muito bem. Ele tem também a possibilidade de se ajustar o tamanho. E de você colocar essa linha com números. Que eu acho muito interessante. Você que usa bastante números, vai achar também muito legal isso aqui. Vamos fazer um teste. Oi. Tudo bem com você? Tá. Aqui ele não está muito bem, porque eu não estou acostumado muito com este celular. Mas, o tecladinho funciona bem. Você, tudo bem. Enfim, o teclado funciona bem. Outra coisa que dá essa interface, tem os gestos. Que são... 4. Você vem aqui na linha geral. Também dá para você deixar em lista, se você quiser. Se você achar mais interessante. Que eu acho mais interessante deixar em lista. Mas, tem quem goste, tem quem não goste. Os gestos estão aqui. Tem 3 gestos. De silenciar a chamada. Se você, quando estiver recebendo a chamada, você virar o aparelho. Tem também o de adiar ou parar o alarme. Que é o mesmo movimento. E também de pausar o vídeo. Que é exatamente o mesmo movimento. Dá para você também... Como você pode ver aqui. Dá para você fazer a calibração do sensor de movimento. Operação com uma mão. Ele otimiza o uso do teclado de descagem. Do bloqueio de tela. E do... E do teclado normal. Você que usa mais com essa mão. Coloca para esse lado. Você que usa mais. Um dos aplicativos que vem nessa interface. Ela vem com 46 aplicativos. Que podem ser... Vários podem ser desinstalados. Aqui. Você vem aqui. E clica na opção desinstalar aplicativos. Muitos podem ser desinstalados. Uma coisa que é estranha. É que pode ser instalado até a calculadora. Pode ser desinstalado. Que é um aplicativo essencial. Mas... Para você que gosta de algum outro tipo de calculadora. Precisa de uma calculadora científica. Ou que você gosta de algum outro modelo. Ou você pode desinstalar esse. E instalar outro. Além da... Ela vem com... Essa interface vem com bastantes aplicativos. E quase todos são úteis. E também vem com a suite do Google. Só não vem com a suite de edição do Google. Que é o... Documentos. A planilha. E a... Ou apresentações. Só que com... Os outros de conteúdo. Play Store. E os outros. Ele vem certinho. Falando da sua mídia. Aqui eu gostei muito. O volume dele é alto. Ele reproduz quase todos os formatos de vídeo e áudio. E o... Não apresenta muitas distorções. Se você usar por bastante tempo. Você vai ver algumas distorções. Mas... Você usar no máximo. Se você não usar tanto tempo. Ou não usar totalmente no máximo. Você... Não... Vai sentir isso. Vou colocar uma música bem conhecida aqui. É isso aqui. No volume máximo. É bem alto. Vamos tirar. Para que não dê problema com o YouTube. Mas como vocês puderam ver. Ele funciona bem. Eu não tenho nenhum vídeo aqui para mostrar para vocês. Só que o vídeo... Eu posso mostrar um vídeo no YouTube. Para vocês terem um exemplo de como que ele reproduz vídeos e... E assim. Outra coisa que dá para falar. É que o aplicativo de música. Ele é bem legal. E também... Ele é bem bonito. Simples e funcional. E... O volume da Stella. Da hora Stella. Ele também busca as músicas automaticamente para você. Vamos ver esse do unboxing do... Xperia M4. Que é o novo intermediário da Sony. Intermediário um top da Sony. Ele tem a opção de... Até 720p. Que é a resolução nativa da tela. Talvez nem do aparelho, né Sony? Uma coisa que obviamente você pudesse desinstalar depois. E finalmente... Então. Como vocês puderam ver. Ele reproduz bem. Vai depender da sua conexão na internet. Mas basicamente ele reproduz muito bem. Falando da sua câmera. Ele é um smartphone intermediário. E a câmera cumpre o que promete. Com certeza ela não é a melhor câmera de 8 megapixels. Que já foi visto nesse mercado. Só que ela é razoável. Não dá pra dizer que ela é ruim. Assim. Tão ruim. O que eu não gostei muito foi do software da LG. Que ele é muito simples. Eu achei ele simples até demais. Se você clicar nesse botãozinho. Ele tira a foto. Somente com o toque. E aqui ele aparece algumas outras opções. Que são muito poucas. O que eu não gostei. É que o software tá. Ele... Ele automaticamente. Ele escolhe as condições de iluminação. O balanço de branco. E enfim. Pra corrigir esse problema. Você pode baixar algum outro aplicativo. Eu recomendo o Z Camera e o U Camera. Que são aplicativos bem legais. Como vocês podem ver aqui no Z Camera. No Ultra. No Câmera Ultra. O Câmera ou Câmera. Ele tem essa roda. Que eu acho bem interessante. Pra você mudar as cenas. Que é bem legal. Também a exposição. E... O balanço de branco. Coisa que o software padrão da LG não tem. E também tem cenas aqui. Fazendo um merchandising. Um merchand... Fazendo um merchandising do aplicativo. Falando das suas condições específicas. Vai estar lá no blog. Um exemplo de fotos. A câmera frontal dele. É uma câmera de 1 megapixel. Que ela é razoável. Ela detecta bem as cores. Só que ela... Te deixa um pouco velho. Porque ela não suaviza muito o seu rosto. Falando da sua bateria. Esse é quase um dos melhores esquisitos. Que eu posso... Eu elogio muito o LG Volt. Eu estou usando ele. Desde as 10 horas da manhã. Com a tela quase o tempo todo ligado. Ele está com o Wi-Fi ligado. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. As estatísticas. Olha. Está a metade da bateria. Eu já usei 5 horas. É. Não faz desde manhã não. Mas assim. Ficou 4 horas e 21 de tela. Gastou somente a metade da bateria. E olha que eu joguei. Eu baixei o aplicativo. Aquele aplicativo do Need for Speed. Ele é... Ele é com a internet. Além de consumir os dados por ele. Já tem um jogo em 3D. Que exige um pouco de processamento. Ainda mais que ele tem que usar a internet. Ao mesmo tempo. Então ele consome bastante bateria. Mesmo assim. Ele já está faz 4 horas. E gastou um pouco mais da metade da bateria. A bateria dele de 2020 mAh. É muito boa. Assim. Se você usar com uso moderado. Dura em torno de 2 dias e meio. Uso intenso. Mas não constante. Pra você que usa. No dia a dia. Tira foto. WhatsApp. Assim. Mexe bastante. Só que não é toda hora. Não é constante. Assim. 1 dia e meio. Se você usar contínuo com Wi-Fi. Só pra navegação na internet. Ou pra você usar WhatsApp. Enfim. Faz bem. 10 horas e meia. É muito mais que o meu Zenfone. E pra uso contínuo com jogos e vídeos em HD. Que é o que mais consome a bateria. Eu queria que entre umas 6 horas. Ou se for muito pesado mesmo. Umas 5 horas e meia. Mas menos que isso. Eu acho que ele não vai durar. O carro a completa. Demora em torno de 3 horas. Uma das coisas ruim dele. Agora vamos falar do armazenamento. Ao contrário da bateria. Esse quesito ele decepciona. Dos seus 8 gigas. Ele só tem. 3 gigas e meia disponíveis pra uso. Que é muito pequeno. Felizmente o seu processador. Ele aguenta alguns jogos mais né. Alguns jogos mais elaborados. Só que o que adianta ele aguentar. Aguentar alguns jogos mais elaborados. Sendo que ele não tem armazenamento. Para colocar esses jogos. Eu instalei o Castle of Illusions. E eu tive que apagar ele. Para instalar outro aplicativo. E olha que não. Meu cunhado não usa aplicativo tão pesado. Ele usa o Whatsapp. Ele usa essas coisas mais comum. Hoje no máximo vai caber um jogo pesado. Se for tentar instalar um outro jogo pesado. Que roda nele. Já não vai ter espaço. Se vocês puderam ver no unboxing. Vejam lá o unboxing. Se vocês quiserem ter mais detalhes. Ele vem com o celular. Claro. E vem a bateria. É um cabo USB. Uma fonte para carregar. Fone de ouvido. E manuais. Que é o kit básico. Que é esperado hoje em dia. Conclusão. Mesmo ele parecendo um modelo. Sem um modelo bem simples. Não. Ele é um ótimo modelo. E ele é um concorrente de peso. Para o Motorola Moto G. E para o Zenfone 5. Ele está na categoria dos intermediários. De baixo custo. Dá para encontrar ele. Que é a partir de 500. 520. 520. 550 reais. Que é um ótimo preço. Ele tem um design jovial. Ele é bem. O design dele é bem natural. Ele se encaixa muito bem na mão. Ele tem essa tela curva. Que não é muito curva. Só que. Ela é um pouco curva. O preço dele é menor que o dos concorrentes diretos. Que é o Moto G e o Zenfone 5. E a duração de bateria. Surpreende. É quase 3 vezes maior que o meu Zenfone 5. O que ele perde para o Moto G e para o Zenfone 5? É em armazenamento. Que é pequeno. Devia ser. No mínimo ele teria que vir com 5 GB livres. Como o Zenfone 5. Ou. E a câmera também. Que ela é boa. Só que não dá para comparar. Ela é mais ruim que a do Zenfone e a do Moto G 2. E daí você fica no seu critério. Se você prefere bateria ou câmera. Se você prefere armazenamento ou desempenho. Falando dos seus prós e contras agora. Terminando o vídeo. Ele já vem com o Android Lollipop de fábrica. Que é. Poucos smartphones já vieram com o Lollipop de fábrica. Ele tem uma bateria ótima e duradoura. Ele tem TV digital e rádio FM. Ele tem um design bonito. E uma tela levemente curvada. Ele tem uma interface leve. E funções realmente úteis. E os botões na parte traseira. Eu coloquei como um Pro. Porque eu acho muito legal isso daí. Contras é que o processador dele é ultrapassado. Ele tem pouco armazenamento. E provavelmente ele não vai receber a atualização da LG. Isso é uma pena. Porque ele é um ótimo smartphone. Esse foi o meu novo vídeo para o Dicas Mobile do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram se inscrevam. Eu pretendo não parar de postar vídeo. Mas a preguiça não me ajuda. E o serviço também não. E a faculdade também não. Mas vamos indo. Então, no. No, no. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri